Muito bom dia. Eu começo por cumprimentar a Marante, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Dr. José Luís Gaspar Jorge, e dar-vos parabéns. Dizer bem-ajam e exprimir a satisfação institucional e pessoal por este dia, histórico. É, de facto, o culminar de um percurso, mas é um princípio, um princípio de um caminho muito difícil, muito difícil, que se chama sustentabilidade. A sustentabilidade dos dias de hoje é muito difícil. Surgem projetos como cogumelos, caem muitos. Este não vai cair de certeza, porque está alicerçado numa tradição, tem o apoio de pessoas muito competentes e de pessoas com paixão. E, de facto, a paixão move montanhas e tenho a certeza absoluta que vai ser um sucesso, porque conheço as pessoas que estão envolvidas neste projeto e quem as pode apoiar. E depois olho para esta plateia e vejo a força da juventude, que também conheço. Estão aqui pessoas que foram minhas alunas, estão aqui pessoas com quem já cruzei, como cruzei neste caminho, os caminhos da água, do turmalismo e da saúde, durante já alguns anos, desta, da minha vida. E, portanto, estou certo, podem crer que estou certo, que isto vai ser um sucesso, Sr. Presidente. Permitam-lhe que... Eu não queria falar muito e, geralmente, é preciso de cuidado, porque quando posto a falar não é fácil de falar. Portanto, eu vou tentar ser muito breve, porque eu tinha muito para dizer. Não falo muito porque, realmente, acho que tenho alguma coisa para dizer. Mas vou tentar ser muito breve, até porque a hora vai avançar. E prometo que, quando me quiserem ouvir falar, tiverem o gosto de maturar, eu virei aqui com muito gosto, sempre com muito gosto. Até porque vir à Marante é um prazer, tenho tudo aquilo, tenho a cultura, tenho o Amadeu, tenho o Pasco Isaac, com a estátua ao lado, tenho uma das, talvez, a minha escritora preferida, Agostinho Niversa Luís, Cássio Lino, enfim. E depois tenho o Leilai também, usando a calçada, passa a publicidade, entre outras coisas. Mas gostava de dizer aqui algumas palavras, se me permitem, então, e por ordem, depois de me dirigir à Marante e à Autarquia, dirigir-me ao Sr. Professor Armando Queijo e ao Instituto de PAG, pedindo, antes de mais nada, que transmitam os meus cumprimentos pessoais ao Sr. Professor António de Veracruz. Eu já tive a oportunidade de colaborar em alguns projetos de PAG, em vários projetos de PAG, como consultor. é, de facto, uma instituição com uma dinâmica extraordinária. Basta citar o exemplo do que se passa, por exemplo, em Angola, nos polos, nos direitos de polos de PAG. Conheço-me ao PAG, está aqui o Sr. José Luís, com quem trabalho todos os dias no tal Hospital Central, e agora passo já para a Associação de Téramos de Portugal, subscrevo tudo o que disse, menos o Hospital Central. Pelo menos os dois. Também já trabalho há muitos anos com a Sra. Teresa Vieira. A Associação de Téramos de Portugal é uma instituição fundamental para o termoalismo em Portugal. Fundamental. E, portanto, eu diria já aos responsáveis das Termas das Mortas que, do meu ponto de vista, se me permitem uma sugestão, não deixem de estar ao lado e de apoiar a Associação. Depois tem uma Presidente que é o espelho daquilo que é o que há mais de moderno em gestão termal. E eu posso falar com conhecimento de causa porque acompanho a Sra. Teresa Vieira desde há uns aninhos e, portanto, todo o seu percurso fantástico de gestora profissional. E fui, claramente, uma das pessoas que se congratulou quando esta ascendeu à Presidência da Associação de Téramos de Portugal. A ATP, para além do seu papel nacional, tem, neste momento, influência internacional europeia. É preciso dizer-se. Portanto, nós temos aqui em Portugal, de facto, gente capaz de grandes obras. A Sra. Teresa Vieira merece um elogio público porque eu acho que não tem sido reconhecido o trabalho fantástico que tem feito. Eu vou-vos dizer, eu, na minha vida, tive a felicidade de ter aprendido com pessoas com muita experiência, mais velhas que eu, mas também a felicidade de aprender todos os dias com gente mais nova que eu e que, efetivamente, me ensina e desenvolve um trabalho extraordinário. É o caso da Sra. Doutora Teresa. Portanto, muito bem, bem-aja, por todo o seu esforço. Não desista. Ainda é muito nova para isso. Sei que está um bocadinho cansada e, lógico, quer dizer que trabalha muito, mas, pronto, há aquela veia máxima. Quando se quer uma coisa bem feita, pede-se de uma pessoa muito ocupada, não é? Eu também sei o que isso é. Dizia eu também, agora, gostava também de fazer um cumprimento à Sra. Doutora Nachel e a todas aquelas pessoas, também peço que endereço os meus cumprimentos ao professor Jorge Mangorrinha e à Sra. Doutora Helena e a todas aquelas pessoas que têm sido e estão aqui a representar uma parte importantíssima do termal, que já foi aqui abordada. A Sra. Doutora falou na água mineral natural, obviamente, sem água não há este ano, mas é um elemento diferenciador. Mas deixem-me dizer-lhe que os aspectos epicuristas, mas não só, também, de outras correntes filosóficas, e podia aqui citar Platão, podia citar a própria filosofia, até do Galeno, que há bocado estava aqui a falar sobre o livro do Galeno, que dizia que o melhor médico também é filósofo, isso está-se a perder. Mas estava eu a dizer que a cultura, era isso que eu me queria referir, a cultura tem que estar presente nas termas. Faz parte do ADN, como agora se diz termal. Água e ciência marcham juntas com cultura. Cultura que é num aspecto de culto, quiçá mágico, quiçá divino, ou aspecto cultural de cultivar com o gosto do conhecimento que vira ciência. Portanto, água, ciência e cultura, não juntos. Caracala tinha uma capacidade instantânea, nas termas de Roma, de receberem 3 mil pessoas em simultâneo, mas tinha biblioteca. E as Asclepíadas, que eram, digamos, os locais de culto do Asclepio, do Deus Esculápio, em Roma, Asclepios, na Grécia, tinham várias, eram franjais, eram franjais em termal, das quais talvez a principal tivesse em Cosco ou Hipócrates, e tinha como pilares da saúde, a alimentação, o exercício, o bem-estar físico, o relaxamento físico e psicológico, e a cultura, as palestras, a educação para a saúde. Aqui está outro pilar que é preciso, de facto, promover. E, portanto, a cultura, Sra. Doutora Helena, é algo que nós devemos preservar. A começar pela arquitetura termal, que, de facto, é uma coisa lindíssima, que nós temos cá em Portugal e que, muitas vezes, perdemos. Para as pessoas que estão aqui na mesa, eu vou fazer a transição com uma pessoa que está na mesa e a outra que está na plateia, que é com o Sr. Professor Simões Cortes, e com o meu querido amigo, Diretor Clínico, Dr. Jorge Sandro Silva, e Vice-Presidente da Sociedade de Hidrojia Médica. Posso já anunciá-lo com o Presidente, porque algum dia eu tenho que vir embora, e eu quero mesmo vir embora. Isto é para mandar calar, não é? Eu estava a dizer-lhes. Ouça. É garantia de que a Direção Clínica, desligue isto. É garantia de que a Direção Clínica, que a Direção Técnica, estão em maus de pessoas competentes e experientes. E, portanto, como eu dizia, efetivamente, isso tem acontecido. Sr. Gineiro, também muito obrigado pelo seu convite e pela maneira que o tratou-me. O Corpo Clínico já tem, veja-se bem, gente que, uma senhora doutora que foi a lua da Donça de Cheva, e a que a outra senhora é a família da Donça de Cheva. Portanto, também, BAM! Há-lhe uma garanteada. Se não, peçam-lhe uma resposta de antes a minha, elas vão ser descansados. Eu acabava dizendo o seguinte, eu peço-lhe as boas-ligares, somente para desculpar. Pronto. Eu vim aqui, a brevíssimas horas, de uma viagem longa da Vial, arriscando de perder o mesmo, portanto, com o mesmo calário e saímos aqui. Mas, vim aqui, obviamente, com obrigações institucionais, e aqui gostaria de alargar as responsabilidades, queriam que a Donça de Cheva da Sociedade Internacional de Energia Médica, que é uma sociedade científica já com 64 anos, portanto, já está atingido quase com o cartão sério, mas também da Sociedade Internacional de Energia Médica, que vai ter, obviamente, o gosto de apoiar esta situação. Neste momento, eu ocupo a presidência, e, portanto, posso-lhe prometer, Sr. Presidente, posso-lhe prometer que, internacionalmente, as termas mortas da Marante, vão, efetivamente, ter essa visibilidade, internacional. E, se um dia quiserem fazer para cá alguma organização internacional, acho que seria útil e temos essa possibilidade. O país tem que aproveitar, enquanto tem alguns dos seus cidadãos nos areópolis internacionais. Não faz muitas vezes isso. Até os e-chautam, dêem os que quero nos sítios, se calhar, às vezes, onde possam estar. Espero que o Sr. Dermotel consiga, por exemplo, ser Secretário-Geral das Nações Unidas. É algo extremamente importante. E, portanto, as minhas palavras são, obviamente, institucionais, aqui é a Largo também no Instituto de Ciências de Biomédica, Isabel Salazar, que tem a única da cadeira do Peregrino do Largo nas Faculdades de Medicina de Energia Clínica, por acaso, e a minha. Portanto, já temos tido, realmente, alunos a fazer energia clínica, uma opcional, e já temos muitos mestrados, até os mestrados, que é a sede da sala, desta área, e investigação. Portanto, a investigação aqui, poderá ter, efetivamente, tem o PAG, mas tem a Universidade de Porto, através do LICMAS, e do curso de Pós-graduação de Energia Médica, onde também sou docente, portanto, podem ter esse apoio. E, portanto, estes apoios institucionais, todos penso, são muito importantes, estas sinergias são, são, importantíssimas, mas eu também estou aqui, ser Presidente, meus amigos, também estou aqui, pessoalmente, também estou aqui, com muito gosto. Agora, já não vai falar o Presidente, fala o Pentitista. O Pentitista esteve aqui, há uns anos, numa reunião, onde estava, ou seja, nesse, mas, porque realmente, com um extra, este sonho, este sonho que hoje, se torna a verdade. Portanto, a minha satisfação pessoal, cada vez que vejo, nascer ou renascer, termos portugueses, com urgente, como está aqui, é uma satisfação muito grande. Como disse, Sra. Dura Tereza, mais uma vez, ou se goste ou não se goste, eu sou descozado, eu sou descozado, eu sou descozado, Portanto, eu vou-lhes dizer que, as minhas palavras, verdadeiras, são de desejos, dos maiores que ensinar, com o maior sucesso, contem com as instituições a que estão ligadas, e contem também comigo. Muito obrigado.